Oi pessoal, sem nem por onde começar, tenho que organizar minhas ideias para falar com vocês, mas queria falar com vocês. Hoje à tarde eu fiz teste e deu negativo para o Covid-19. A gente sempre faz, é um protocolo que a gente segue na Globo. Fiz teste há seis dias, repeti o teste hoje, deu negativo. Mas Márcio fez o teste e recebeu o resultado agora há pouco, deu positivo. Eu liguei imediatamente para meus diretores, para minha equipe da Globo e decidimos que vamos fazer o programa remotamente. É muito doido, é muito doido isso e eu estou digerindo. O fato é que Márcio está bem, graças a Deus, não apresenta nenhum sintoma. Eu peço a vocês que nesse momento muito difícil, onde muitas pessoas estão passando por situação realmente muito complicada e isso assombra a gente, isso deixa todo mundo muito tenso, muito nervoso. Eu peço que vocês fiquem em casa. Se vocês tiverem que ir trabalhar, que tomem todos os cuidados, usem máscara. A gente está aqui fazendo isolamento, usando máscara, usando álcool em gel, fazendo tudo que é possível. E isso nos acometeu. Então, ninguém está livre de nada. Façam o que for possível. E amanhã assistam a final desse The Voice, que vai ser muito linda. Eu vou chegar lá cheia de gratidão, cheia de amor, porque eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. E eu acredito que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Fechou? Um beijo. Obrigada. 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 Obrigada.